Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos de volta com as nossas aulas e hoje vai ser também revisão. Por quê? Porque nós vamos corrigir o nosso FA, certo? E a nossa aula de hoje é a 13ª aula de revisão, de estudo, de ler o conteúdo, ver o conteúdo, explicar o conteúdo, aprendermos juntos sobre o assunto, certo? Então, gente, nós vamos falar hoje sobre essa imagem que vocês estão vendo. Não só a imagem, mas também nós temos aqui um trecho de um poema, um verso de um poema, certo? Mar português. Então, aqui, pois, pois, né? Então, aqui nós vamos, vocês com certeza já fizeram a atividade e nós vamos comentar sobre essa imagem, sobre o que está falando. Então, sobre o tema, sobre o que se trata, com esse poema se trata de quê? sobre as navegações, sobre as grandes navegações portuguesas, né? Então, vocês sabem que ao chegar a embarcação deles, né? O meio de transporte se chamava caravelas, né? Agora vamos para a segunda questão. Por que era o poeta, não, porque para o poeta, o mar representa as lágrimas de Portugal, porque a viagem separava as famílias, certo? E aqui, com certeza, vocês fizeram um desenho, né? Apresentando a navegação que trouxeram os portugueses ao Brasil, que é a caravela, né? A caravela. Então, as caravelas, né? A caravela é uma, as caravelas várias, né? Sigam lá e plural. Gente, agora vamos aqui para a nossa página 129. A primeira questão, a letra A, né? Qual era a utilidade do pó Brasil na Europa? Dele era extraído o pigmento vermelho, né? Que era utilizado para atingir os tecidos. Nós falamos até na aula passada sobre, né? A revisão sobre o pó Brasil, né? Letra B. Qual foi o resultado da exploração do pó Brasil pelos portugueses? O resultado, né? Que hoje o pó Brasil quase extinto devido à exploração desmedida. O que é que não tinha? Não tinha parado, era direto, né? Aqui nós temos aqui essa palavra. Vocês vão encontrar algumas palavras para poder completar as frases abaixo. Então, um dos principais produtos produzidos pelos portugueses na colonização do Brasil foi a cana-de-açúcar. Letra B. A colonização do Brasil aconteceu com base na escravidão. Letra C. Os povos africanos foram muito importantes para a construção da cultura brasileira. Letra D. A escravidão realizada pelos portugueses não foi apenas de escravos, aliás, de africanos, mas também de indígenas. Nós vamos agora para a segunda página, tá? É a continuação, né? A revisão sobre a chegada dos portugueses. Vamos lá. Que essa página é a página 131. Marque verdadeiro ou falso, né? V para verdadeiro e F para falso. Na África existiram grandes impérios como Mali e Songhai. Mali e Songhai. Verdadeiro. Letra B. A escravidão já existia na África, mas mudou depois da chegada dos europeus. Os africanos podiam escolher se queriam ser escravizados ou não. Falso. Eles não tinham o que escolher. Não tinham escolha. Eles eram mesmo escravizados mesmo. Na África, os filhos dos escravos também eram considerados escravos. Não. Na África, não. Não eram. Um escravizado não pode ser considerado um trabalhador livre. Verdadeiro. Ele não era livre. Ele era escravo. Trabalhava, trabalhava e trabalhava. Depois do trabalho, eles iam ficar na sensala, que era o lugar que eles ficavam até o outro dia. Até de novo ir para a labuta, que eles chamavam. Que era para lavouras nas fazendas dos senhores. Então, depois de um tempo, o rei do Congo determinou que os portugueses parassem de escravizar africanos. É falso. Ele estava com eles nessa de escravizar os africanos. Estava de acordo. Segunda questão. O que acontecia com os africanos depois que eram capturados e escravizados? Eles eram tratados como mercadorias. Eram vendidos, comercializados e obrigados a trabalhar sem receber nada em troca. Página 132. Terceira. Descreva a viagem na qual eram transportados os africanos para o Brasil. Então, eles eram presos, colocados no navio e transportados sem direito. Quarta questão. O que acontecia quando os escravizados chegaram ao Brasil? Eles eram vendidos, separados e separados, destinados cada um a um lugar, aos lugares diferentes e funções diferentes. Certo? A quinta. Quais foram as consequências da escravidão para os costumes, a economia e a formação da cultura e da população brasileira? No Brasil atual, grande parte da população tem ascendência africana. Atualmente, a cultura brasileira é resultado da mescla dos vários povos. Mescla é mistura, tá, gente? Diferentes povos, tá? Além disso, a produção agrícola para a exportação ainda tem forte parcela da economia brasileira. Aqui nós vamos falar no terceiro capítulo sobre os africanos no Brasil, certo? Então, vamos lá. Um texto e aqui nós vamos responder. Com certeza vocês já responderam. Vão revisar com a tia Cris. Vamos lá. Os africanos escravizados resistiram à escravidão. Justifique essa afirmação, né, dando exemplos. Em comum a fuga de pessoas escravizadas que buscavam abrigo em quilombos, os quilombos eram formados por esses indivíduos e simbolizavam a sua resistência. Terceira questão. O quilombo dos palmares foi um dos maiores e mais importantes quilombos do Brasil. Retire do texto informação que comprovam isso. Então, foi retirado do texto as seguintes palavras e frases. É um dos mais conhecidos e importantes refúgios de escravizados. Com o tempo, ele reuniu grande número de pessoas, chegando a 20 mil. Então, aqui tem uma imagem representando o quilombo. Aqui, os quilombos representam a existência dos africanos e seus descendentes. A condição de escravidão explique essa afirmação. Então, a existência dos quilombos significava uma saída para os escravizados. Eles não tinham saída, tinham que fugir pelos quilombos mesmo. Então, podiam reconstruir suas vidas longe dos senhores e fora da escravidão. Então, os africanos, os escravizados, os africanos escravizados, eles não tinham outra opção, gente. Eles tinham que fugir, né? Eles não queriam mais viver aquela vida de sofrimento, de maus tratos. E lá no quilombo, eles se sentiam livres. Eles se sentiam, né, que está ali, ali é o lugar dele. Então, eles podiam reconstruir a vida deles, né? Sem surra, sem peça, sem escote, né? E eles trabalhavam bem, ajudavam a comunidade, plantando, caçando, colhendo, né? E vamos agora para a página seguinte, que é a primeira questão. De que maneira os africanos chegaram ao Brasil durante a colonização portuguesa, né? Então, em virtude da existência de sociedades nativas que habitavam os territórios, que viriam a ser o Brasil milhares de anos antes da chegada dos portugueses. Então, a segunda questão fala o seguinte, algumas palavras, algumas heranças, né? Esse conteúdo, ele foi formado, teve a formação social do Brasil. Essas influências aqui, né? Então, essas palavras, elas estão relacionadas a isso, tá? E o conteúdo mesmo em si, né? Então, é o conteúdo da formação social do Brasil, certo? Bora lá. Então, a primeira é cana-de-açúcar, a segunda é engenho, terceira indígenas, quarto africanos, quinto portugueses e sexto colonização. Nós vamos à página 136. Na página 136, você vai fazer uma historinha, você vai montar uma história, tá? Uma história, tipo aquelas histórias de gibi, né? Que tem as pessoas conversando, né? Tem passo a passo até finalizar uma história. Então, vocês vão fazer isso, tá? Então, você vai pegar e vai falar, né? Da resistência, né? Do trabalho forçado, que eles lutavam, que tinham os quilombos. Então, onde eles ficavam, né? Depois do trabalho, na senzala, né? E que o líder dos escravos escravizados, né? Que é os africanos escravizados, foi o mais conhecido, foi o Zumbi dos Palmares. Que o quilombo, o quilombo mais conhecido, mais importante, foi o quilombo dos Palmares, né? Que se encontra na Serra da Barriga, em Alagoas. Então, tem muito pra você falar, né? Tem também pra falar sobre o 20 de novembro, que se comemora o Dia da Consciência Negra. E também, né? A morte dos zumbis dos Palmares, que foi o líder que lutou, né? Contra a opressão, teve a resistência, né? Esses maus-tratos, a resistência, a escravidão. Então, você vai falar tudo direitinho que nós estudamos. Tá certo, pessoal? Muito bem. Então, vamos ficando por aqui com as nossas aulas de hoje. Com as nossas explicações de hoje. Certo? O conteúdo. Então, beijo pra vocês. Até as próximas aulas. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau, tchau.